Eu vou assim pra vocês Deixa eu dizer que eu te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje vou ler pra as paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mas o que faço a paixão Eu escolho um sinal Que eu não vou ficar aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria Meu amor, viva aqui Amor, I love you 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 Obrigada São Paulo Eu tenho uma surpresa incrível pra vocês Eu queria agora dar voz a essa mulher inesquecível Que deu a voz a tantas de nós E pra me ajudar Eu vou chamar aqui no palco Pra nos encantar com a sua música e sua magia O muso inspirador da canção O eterno, o eterno, doce vampiro Recebam com entusiasmo Roberto de Cardalho Aplausos 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 Eu sou da paz de dentro do meu sangue Vermelho, vivo tão eterno Vermelho, que mata a sua pele Que me bebe quente Com o céu e cor brindando a morte E fazendo amor Eu sinto, viu? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu nem sei se me reclamando Eu não vou tentar O ferido me empurrando A vida Não é nada disso importa Como a minha boca Pra você Beijo na minha boca Até me matar Ah, 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 ah Amorando a vida Pois nada disso importa Não abrir a porta Pra você lembrar Veja minha boca Aresimação Te amo 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 O que não faze nada, só vai declarar o amor com você O que não faze nada, só vai declarar o amor com você O que não faze nada, só vai declarar o amor com você O que não faze nada, só vai declarar o amor com você O que não faze nada, só vai declarar o amor com você O que não faze nada, só vai declarar o amor com você